Oi guerreiras, vamos de mais uma rotina comigo. Já vou começando mostrando pra vocês aqui pessoal uma pilha de louça, né? Porque sinceramente gente, a minha pia aqui em casa nunca tem férias, não sei a de vocês. Nesse momento, minha esposa vem chegando a cidade com 5kg de sabão, gente. Olha, 5kg de sabão. Aqui em casa tem muito roupa pra lavar. Porém, esse sabão aí vai durar uns 10 anos aqui em casa, gente. 10 anos! Gente, aqui eu vou dar uma pausa no vídeo, vou finalizar aqui somente com as panelas, pro vídeo não ficar tão longo. Depois de a pia limpa, vou aqui tirar a crosta do meu fogão, gente. Que eu só sei cozinhar depois que o meu fogão está limpo, certo, gente? Vamos tirar aqui a sujeira do fogão. Em seguida, já vou aqui, ó, lavar o meu feijão que já está de molho, né? Vou lavar ele. Depois de lavado, vou temperar ele, gente, com óleo, alho, pimenta calabresa. Ficar um sabor muito bom no feijão. E finalizar também com colorazinho, né, gente? Porque eu estou usando o feijão branco. Aqui, gente, o meu esposo está me ajudando, né? Ele me ajuda aqui bastante aqui em casa também, gente. Graças a Deus, né? Ele não me deixa só aqui no perrengue aqui em casa, né? Porque tem dia, gente, que a casa está meio de pernas pro ar. E ele me ajuda bastante. Enquanto ele está ali varrendo a casa, eu venho aqui no quarto da minha filhota. E venho aqui arrumar, gente, certo? A cama dela estava cheia de brinquedo. E também estava bastante coberta, que eu tinha... Acabei de colocar em cima, gente, porque eu tinha lavado já, né? E aí eu estou droppando aqui tudinho já pra guardar, certo? Cada um no seu devido lugar. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.